Oi, eu sou a Maria Eduardo, estudante do quinto semestre de publicidade de propaganda pelo SESUPA, que é o Centro Universitário do Estado do Pará, e estou representando a minha equipe na categoria de produção transdisciplinar, modalidade de ensaio fotográfico artístico, trazendo um trabalho que tem como tema a dualidade da gastronomia paraense. Falando um pouco sobre o ensaio, a nossa equipe trouxe a dualidade gastronômica e cultural que existe no Pará, explorando tanto a parte mais simples quanto a parte mais sofisticada desses pratos. O objetivo principal de comunicação desse ensaio é mostrar várias facetas dos pratos populáticos que representam Belém, instigando a curiosidade do público, mostrando a nossa riqueza cultural e fazendo apreciar a comida paraense como um patrimônio histórico e gastronômico brasileiro de grande valor. Falando um pouco sobre a descrição da produção, no começo foi essencial a gente usar a semiótica persiana, que aprendemos na matéria de semiótica da comunicação e a teoria da imagem. Com essas informações, junto com a cultura paraense e debate para os nossos professores orientadores, a gente conseguiu chegar no tema final do projeto. Outra matéria essencial para a produção do projeto foi fotografia e publicidade, onde a gente conseguiu estudar um pouco sobre imagem e técnicas de composição. E a gente trouxe principalmente sobre enquadramento, formas e continuidade de cena, levando em consideração que a gente vai fazer a dualidade e colocar imagens diferentes de lado a lado, tendo esse complemento. Sobre os equipamentos, para o desenvolvimento do ensaio fotográfico, a gente utilizou quatro câmeras, sendo três da Canon, com a lente 24-70mm, a de 100mm e 18-55mm, e uma da Sony, que era a A6000. Além disso, a gente fez as fotos em quatro lugares diferentes, que foi a Serra Tapioca, o Vero Açaí, o Açaíza e a Feira da 25, sendo três deles restaurantes locais, onde trazem propostas, de certa forma, mais sofisticadas, e a Feira da 25, onde a gente vê todos os produtos in natura, um pouco sobre o resultado final do projeto. A gente está trazendo a dualidade, primeiro do tucupi, onde a gente vê ele num contexto de feira, onde ele é vendido na garrafa, e outro num restaurante chique, que ele foi feito como drink. Na segunda composição do nosso ensaio fotográfico, a gente já vê as duas vertentes do jambu, também um na feira e outro no restaurante chique, já sendo preparado. Na terceira imagem, a gente vê o tacacá em dois lugares diferentes, sendo o primeiro um de rua e o segundo num restaurante mais sofisticado. Na quarta imagem, a gente vê a tapioca in natura sendo vendida na feira, e na outra ela já pronta no restaurante. E por último, o caranguejo já sendo servido, e ele vivo como é vendido na feira. Falando do ensaio, numa visão mais semiótica, a gente escolheu personagens que trabalhavam nos lugares ou que estavam de passagem como clientes, e sobre a continuidade de cena, a gente não quis mostrar o rosto dos personagens, pensando em não reforçar o estereótipo do que seria uma pessoa paraense, dando a liberdade para a pessoa que está vendo aquela imagem, dar continuidade e imaginar como seria a pessoa. Além disso, elas encontram em cenários que representam o cotidiano paraense e que conseguem comunicar um pouco da nossa identidade cultural em relação à culinária local. Os ícones utilizados para representar a culinária foram tacacá, tapioca, caranguejo, jambu e outros alimentos de pratos regionais, possuindo uma ligação direta com a nossa cultura, sendo tanto ele servido ou ele natura. A paleta de cores para ensaio, a gente pensou principalmente em toques quentes e vivos que remetem automaticamente ao clima da cidade, que é um clima mais quente e traz essa ideia de, enfim, calor intenso e tudo mais. Além disso, a saturação das imagens transmite a sensação de que os alimentos fotografados são muito mais saborosos. Para concluir a nossa apresentação, sobre o trabalho, foi muito difícil no começo, porque era uma matéria que a gente ainda não tinha tido tanto contato, e fazer o ensaio do zero não é uma coisa tão simples, ainda mais levando em consideração todas as vertentes que a gente tinha que seguir. Mas a gente chegou num resultado que satisfez toda a equipe e a gente conseguiu fazer uma análise semiótica em cima dele, além das edições. Aqui estão as referências bibliográficas, e a gente trouxe também um mood board, onde a gente colocou algumas imagens que a gente não usou no ensaio oficial, mas agradaram muito o resultado e a gente queria mostrar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Olá, me chamo Leandre Coutinho, sou acadêmica do curso de Jornalismo na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e hoje vim apresentar o trabalho Manaus 10AM 4PM, inscrito na categoria Produção Transdisciplinar, mas especificamente na modalidade Ensaio Fotográfico Artístico Conjunto. Esse trabalho foi produzido para a disciplina de Fotojornalismo durante o quinto período, sob a orientação da professora Camila Leite. Bom, o objetivo desse ensaio é retratar e representar o cotidiano de Manaus considerando a característica do clima, do calor, que é tão próprio da região, especialmente no final do ano passado, pensando em todas as questões climáticas que marcaram muito o finalzinho de 2023. Foram observadas principalmente as personagens que são próprias aqui da cidade, da capital amazonense, assim como diferentes pontos de vista sobre esses cenários e personagens que são tão cotidianos da cidade. E como eu citei, as fotos foram produzidas no final do ano passado, ao longo de dois meses, para ser mais específica. E quanto à metodologia, todas as fotografias foram retiradas no período das 10 da manhã às 4 da tarde, o que justifica o nome do ensaio. E também foi uma forma de delimitar, considerando que esse é o pico de calor aqui da cidade. Outro ponto interessante é o equipamento que foi utilizado, porque como muitas das fotografias foram retiradas na rua, isso acabava limitando um pouco a questão de levar câmera e tudo mais. Então, as fotos foram todas tiradas praticamente com um celular escondido, um casaco, por questões de segurança, de limitações, como eu falei, para levar o equipamento, e também para garantir uma maior espontaneidade dos personagens dos cenários todos. Que era um ponto muito importante, considerando todas as ideias e toda aquela questão do momento decisivo. Dessa forma, o grande destaque foi a experiência de fotografar em si, e não propriamente os elementos estéticos ou técnicos da imagem. Isso muito por conta, como eu falei, das limitações de equipamento, mas também pensando muito em fotografias de rua ou nas práticas de profissionais que foram estudados ao longo das aulas de fotojornalismo, como o Henrique Cartier-Bresson, o Dario Moriama e o próprio Sebastião Salgado. De certa forma, houve um condicionamento, considerando os ambientes e tudo mais, mas realmente foi uma escolha de narrativa. As aulas envolviam muito debates e relatos de experiência entre os alunos e entre a professora. Isso, de certa forma, anorteou muito o desenvolvimento do trabalho, porque o objetivo maior era focar no calor, obviamente, e na relação da cidade e das pessoas com ele, mas também na experiência em si de fotografar, e, de certa forma, até homenagear a cidade de Manaus e os aspectos que são inerentes a ela. Os pequenos detalhes e mistérios que são tão cotidianos para nós que moramos aqui, que acabam passando despercebidos, muitas vezes. E, pensando nessa espontaneidade e personagens que são características da cidade, a fotografia que abre o ensaio é de um senhor que trabalha vendendo água entre as avenidas Tarumã e Joaquinabuco, que são duas das principais avenidas da cidade de Manaus, localizadas mais ali pela zona centro-sul. E é curioso, porque, quando eu mostrei essas fotos, essa foto, principalmente para alguns colegas que não necessariamente são da faculdade e que moram em outras regiões, outras áreas de Manaus, eles comentaram como esse tipo de cena é muito comum para eles também, tão comum que eles não dão tanta atenção. É curioso pensar sobre isso, porque essas pessoas estão ali diariamente e sujeitas a condições de trabalho que são quase que insalubres. E eu pensei que seria interessante registrar esse momento. Seguindo em frente, uma outra fotografia que eu gostaria de comentar é essa, a sombra da Copa de uma Árvore, que está localizada dentro do campus universitário onde eu estudo, motivada principalmente porque, conversando com colegas da biologia, eles comentaram como as árvores, as plantas, de modo geral, se adaptam às condições, ao clima, principalmente à seca. Então, foi muito assustador durante a festeagem do ano passado, que foi extremamente severa e que ainda tem causado efeitos na cidade, na Amazônia de modo geral. Foi assustador ver como o campus universitário que está localizado numa área de preservação ambiental de repente não tinha mais aquele aspecto verde, vivo, que é tão próprio das árvores. E eu achei que seria legal trazer isso também, para não retratar somente pessoas e a forma como as pessoas lidam com o calor e como elas se adaptam e criam hábitos próprios específicos. Mas não, também, isso se estende aos animais, se estende às plantas. Não é específico de uma única espécie. De modo geral, o ensaio Manaus 10am e 4pm retrata esses momentos cotidianos, toda essa questão, essa relação da cidade de Manaus com o calor característico da região, trazendo não só o aspecto humano, mas também de fauna e flora nesse contexto mais urbano, seguindo uma proposta mais espontânea, mais natural, considerando sempre o momento decisivo como eu citei anteriormente. A experiência foi incrível, não só por toda a questão de aventurar e redescobrir locais e personagens tão característicos da cidade, mas também para tentar entender melhor sobre o momento decisivo ou então sobre como trazer todos esses diferentes aspectos e pontos de vista para o mesmo trabalho. E, bom, é isso. Muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade. Até mais!